Oi, espero que você esteja muito bem, aqui é o Caquético, bora que vamos Black Mythil Kong Deixa eu ver aqui se aquele bicho ali, ele retorna O palhaço aqui dá 86 pontos só Que merda Toma 462 hein Núcleo mental Acho que eu vi um novo farm aqui hein O problema é que tem que andar esse pedação todo Acho que o outro farm ainda fica mais viável que esse aqui cara Mas enfim, bora continuar aqui, depois eu testo isso E bora lá Aquele bagulho que fica rodando O diabo é isso, é um cachorro? Capitão da voz Que sábia Que delícia assim cara A patinha quebrou? Toma aí Tchau 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 Agora é nóis, hein? Boa! De prima. Uma atacada chegou junto, mano. Uma atacada chegou lá. Uma atacada chegou lá. Capitão da Voz Sábia Depois vou fazer um livro Lendo um livro Fazer um vídeo lendo Todas essas anedotas aqui Cara Isso aqui é maneiro Rei do Vento Sombrio Maneiro Quero vir pra cá mesmo? Peguei um item Não, mano, é um item desse Um 4 Não sei aonde eu Eu distribuo Assim Distribuir aqui Cada nível de talento Reduz um pouco o vigor Gastam em ataques pesados Carregados Cada nível de talento Aumenta ligeiramente O dano causado Por todos os combos Variados Variados Para manter o equilíbrio Postura ofensiva Postura ofensiva Vamos ver Essa postura Que eu não tinha usado Ainda Agora eu tenho Três pontos Eu consigo andar Só que eu sei que eu não consigo andar Pra cima do cara Estou fazendo merda Cara Vou dar uma descansada Ali Gastei tudo Tchau 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 Opa! 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 Não vou ficar inventando moda, não? Já já o Caio daqui de cima mimou. Vou logo pelo caminho. Essa luzinha, ela indica aonde tem um templinho desse, né? Então quando eu ver esse bagulho aqui, eu sei que tá levando pra um templo. Não necessariamente pro caminho. Eu acho que é isso. A arma tá forte. Vou fazer tônico. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra comprar. Cara, eu acho que eu vou comprar isso tudo aqui. Eu tenho dinheiro? Cento e poucos mil? Vai aqui depois de nada. Eu não vou vender nada. Desenvolvimento... Acender faísca... Vamos ver aqui se eu... Não. Nodo vazio. Cara, acho que eu só mexi ali e eu nem descansei. Vamos lá que o jogo é jogado, hein? Vamos lá. Vinha aromática. Vinha aromática. Luogia. Luogia! Deixa eu ver. Vinha aromática. Aumenta a mana máxima. Olha lá. Olha lá, ó como aumenta, mas... É uma boa moral. Vou pegar o Tecão. Vamos ver se mata. Vamos ver se mata. Vamos ver se mata. Vou soltar o bagulho Vai soltar Poderzinho 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 Esses bichinhos que já vem com espírito para você extrair, eles são uma merda. Eu vou continuar subindo. 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 Eu vou começar subindo. Eu vou jogar subindo. Eu vou parar. Eu vou continuar subindo. Eu vou começar subindo. Máterios Agora não tem magia Nenhuma O que tiver que acontecer Vai ter que ser na habilidade Ah não, eu só consigo ver isso lá no No templo de descanso Ouço grunhidos Hum Tem um boyzinho ali Vou dar uma pelejada com ele Vamos ver se vai dar bom Acho que vai dar bom Vamos ver se eu consigo pegar ele de primeiro Igual eu peguei o boss lá da prisão E aí cara Bem, bem, bem O boss vence em um velho vence Eu não poderia ser feliz Apenas-me O snow é o melhor Soil para a poesia Tá melhorzinho né Toma aí Vamos ver Nela... Mãe! Vão! 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 O chefe macaco agora? O chefe macaco está melhorzinho. Está com asa. O chefe macaco está melhor. Me a while. Dark furred, devious natured, hunting that guai is no simple task. Você tem algumas habilidades, mas esse landa com a calma. A falta de preparação pode ser o que você não faz. A reunião nós é destinada. E assim é o meu papel para ensinar você esse pequeno tritinho. Ah, eu sou extraordinário, como é o meu papel. Ela vai ajudá-lo com a necessidade. Se é desculpa, desculpa ou desculpa. Espírito ou Iauguai, ninguém vai dar de novo. O bastão fornece recuperação rápida dentro dele. Vamos ver aqui, né? Eu acho que isso pode ficar no lugar daquela magia do... Da Uchi que me transforma em lobo, né? Será que vai ficar no lugar dela? Definir magias. Ah, não. Fica no lugar desse. Uma magia de salvaguarda que com um simples desenho circular do bastão no chão concede proteção contra o frio e prepara você para um confronto. Ficar dentro do anel acelerará a recuperação e os efeitos de bebidas são melhorados. A duração do anel de fogo permite sair para a batalha e voltar com os efeitos ainda ativos. Assim que o tempo acabar, o anel desaparecerá. Pô, mas esse bagulho aqui é tão bom, né? Vou tentar usar isso aqui um pouco. Então é isso. Vou ficando por aqui. Dá aquela moral clicando no gostei e se inscreve. Crítica, dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários. Espero que você fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.